Vivo o Cristo, o bom Salvador Vivo provando do Seu grande amor Cristo, o Mestre, na cruz expirou Por sua morte, perdão me doou Jesus, pastor divino, entrego a Ti meu ser Pois com Teu sacrifício, fizeste me viver Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a Ti Ó Salvador Jesus É um tesouro de grande valor A salvação que me deu o Senhor Tenho esperança de entrar lá nos céus E com o Mestre está junto a Deus Jesus, pastor divino, entrego a Ti meu ser Pois com Teu sacrifício, fizeste me viver Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a Ti Ó Salvador Jesus Humildemente eu atenderei Aos bons conselhos de Cristo meu Rei Em grande apreço terei Seu amor Glória e honra a Cristo Senhor Jesus, pastor divino, entrego a Ti meu ser Pois com Teu sacrifício, fizeste me viver Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Glorioso é pertencer a Ti Ó Salvador Jesus Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz Amor celeste santo, mostraste sobre a cruz